E um desafio ou uma questão para o Rocha para a semana? Tem? Opa, para o desafio o Rocha pode, naqueles intervalos, agora vocês não podem engatar um no outro. Se calhar. Isso não, caraça. Engatar um no outro, não. Vocês não podem engatar um no outro. Tem que haver aquele espaço... De segurança. De um ponto que é para ele dizer... Oh, com um carvalho! Pode ser. E depois tu me engates o outro. Oh, com um carvalho! E ele faz o separador. Ora faz o separador. E faz. Olha, Rocha, cá está ele. Oi, Jaquico Quimbarreiros. Oi, Jaquico Quimbarreiros. Isto é uma simulação. Oh, com um carvalho! Isto é uma simulação. Estamos só a treinar, para ver se o Rocha vai ter dão. E aí é que ele há a dizer, o Cuquim manda na função. Mais uma vez. Oh, com um carvalho! Com carvalho e salgueiros. Boa noite, para terminar. Com carvalho e salgueiros. E o brasileiro no piano. Os acordes tão certeiros. E o homem da consumir. Para terminar todos os jogos de maná. É o nosso Luís Pinheiro. E o convidado honrado. É o nosso Quimbarreiros. E o convidado honrado. É o nosso Quimbarreiros. Oh, com carvalho! Por isso vou vos dizer. E para acabar com esse. Por isso vou vos dizer. Tua cantiga não é feia. Na quarta-feira estamos aqui. Verdade! Tua cantiga não é feia. Quarta-feira com o Fernando Rocha. Às nove e meia. Quarta-feira com o Fernando Rocha. Às nove e meia. Oh, com caralho! Com caralho! Muito bem meu amigo. Um beijinho para todos. E assim chegamos ao fim.